Ana! 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 Assuma na hora! Ana! O moleque tá ali, a mulher! Ana! 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 Pra isso que você quis se livrar de mim? Pra isso que você quis se livrar de mim? Pra virar uma vagabunda como as outras? Ei! Que eu te dava como marido não era o bastante? Fala! Você se esqueceu de quem você é? Olha pra você! Veste essa roupa! Você vai embora comigo! Veste essa roupa! Você vai embora comigo! Veste! Sai dessa cama! Sai dessa cama! Você vai embora comigo! Sai! Agora! Ana! Vai pro quarto do Daniel que eu não vou deixar esse louco tocar em você! Ana! 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 Sai! Ana! Me larga, imbecil! Me larga! Ana! Ela é minha mulher! Não é mais! Ana! O objeto seu nunca foi um objeto seu! E nem quando você será casado com ela! Ele é um ser humano e livre! Infeliz... Você pensa que isso aqui é para suas empresas que você está gritando com uma mulher que você nunca valorizou, nunca respeitou? Ei, pensa que é para falar comigo nesse tom, moleque? Ei, quem você pensa que você é? Ei, seu calhota! Ei, minha mulher! Essa mulher que trouxe aqui para sua cama como se fosse uma vagabunda, é minha mulher! Aqui você não tem direito de nada a sair fora dessa casa, Andenor! Moleque, seu calhota! Ahhhh! Olha! 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 Vá, cara, por isso! Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Abre, Ana, ele já foi embora. Abre a porta, Ana. Ana, abre. Fica calma, meu amor. Calma, calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele já foi embora. Eu tô aqui do teu lado, eu vou te proteger. Eu não vou te ajudar nunca mais. Calma, calma, calma. Calma, esse homem é um louco. Ele é completamente louco. Você não tem culpa de nada. Você não é mais mulher dele, Ana. Fica calma, meu amor. Eu tô aqui do teu lado. Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma, calma. É melhor evitar emoções fortes. A emoção forte acontece quando é inevitável, doutor. E vice-versa. É, o senhor teve uma alta depressão muito perigosa. Já reagiu bem à medicação, mas já não é mais uma criança. É bom não se exaltar desse jeito. Se cuide. Tem uma saúde de touro, doutor. Não se preocupe, não. Só aceitei que o senhor viesse até aqui porque o Olavo insistiu. Fiquei apavorado quando vi sua cara descendo. Já passou, Olavo. Já passou. Bom, procure repousar e me dê notícias. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Até nunca mais. Ai, caramba. Tio, você quer que eu traga alguma coisa pra você comer? Olavo, se eu precisar de alguma coisa, eu chamo o serviço de quarto. Eu não preciso que um executivo do meu grupo, que é regiamente bem pago, fique aqui me trazendo sopa. Pode ir. Preferi não deixar você sozinho agora. Olavo, eu quero ficar sozinho. Se precisar de mim, vocês sabem onde me encontrar. Se cuida. Vamos pra uma clínica. Lucas, pode ter fratura. Tá tudo bem, meu amor. Foi só um sangramento, já já passa. E você, tá mais calma? Sei o que eu tô sentindo. Parece que eu tô meio anestesiada e eu não tô conseguindo pensar direito. Eu tô me sentindo envergonhada, como... Como se eu tivesse tomado o lugar do Antenor e... E tivesse feito tudo o que eu... O que eu condenei nele. Ana, não diz um negócio desse. Ele foi... Ele foi infiel com você. Ele te traiu com várias mulheres, enquanto ele era o seu marido. A gente nunca teve absolutamente nada, enquanto vocês estavam juntos, enquanto vocês estavam vivendo no mesmo teto. Eu não quero que você se compare a ele nunca. Eu sei, eu sei.